Música Neste atual momento em que a gente percebe uma crise estrutural do sistema capitalista onde percebemos grandes revoltas populares em todo o mundo onde o capital tem dificuldade de gerar grandes e volumosos lucros esse processo de se apropriar dos recursos naturais ocorre de forma mais intensa e por isso eles olham para o país enxergando as potencialidades de gerar lucro através de novas ações e novas pressões no território brasileiro A Amazônica atualmente é uma das principais fronteiras de avanço do capital Então a estratégia para o capital é ter o controle e dominar a base natural vantajosa que tem esta região que é a região rica em água, em minérios, em terras, é uma região rica em floresta e isso é essencial para o capital, inclusive aprofunda o processo de privatização em virtude do próprio período de crise Essa base natural vantajosa é uma das saídas que o capital tem para as suas crises do que é gerada pela própria acumulação desse sistema de sociedade A construção de barragens na região amazônica serve a essa lógica E a luta contra a privatização da água, contra a privatização da energia, contra a privatização da floresta pressupõe a luta contra a construção das represas, pressupõe a luta contra o avanço do agronegócio naquela região Por exemplo, a soja é uma atividade econômica que demanda de bastante terra e a região amazônica tem condições para fazer isso Ela necessita de ter um esquema de escoação dessa produção Então com a construção das barragens e das hidrovias isso possibilita que essa região possa ser também uma região grande produtora de soja E nós acreditamos que outras coisas como a cana de açúcar para a produção de etanol, para alimentar carros como o eucalipto para as grandes empresas que trabalham a celulose como para a mineração facilitar o escoamento dos produtos que são produzidos e que fazem parte da riqueza da região amazônica Em Rondônia, a situação dos atingidos também é de grande violação dos direitos humanos Na usina hidrelétrica de Santo Antônio, no início das obras Diziam-se que apenas 561 famílias seriam atingidas Hoje o quadro é muito diferente São mais de 2 mil atingidos só nessa obra Muitas famílias foram remanejadas para áreas que são improdutivas Outras não tiveram nem acesso à terra E dependem até hoje do consórcio com uma verba de manutenção porque não são capazes de gerar renda a partir do seu próprio trabalho Na usina de geral isso é ainda pior Pois lá a empresa construtora e detentora da obra é a GDF Suez E ela remanejou uma boa parte dos atingidos para uma vila urbana Que foi construída na verdade para os operários e técnicos, engenheiros da usina Onde os atingidos foram jogados e não tiveram condições de permanecer Boa parte dessas famílias que foram para esse reassentamento Chamado Nova Mutum Paraná Hoje saíram de lá Então a luta contra as barragens hoje no Brasil, principalmente na região amazônica Ela representa a luta contra o avanço do capital e a luta contra a reprodução desse sistema Que não serve para o conjunto da humanidade Sem contar o Mato Grosso, sem contar Rondônia São mais de 300 projetos novos pensados para essa região Que tem mais de 90% ainda do potencial para ser explorado Então, na nossa avaliação, esses projetos trazem morte Trazem consequências sérias ao meio ambiente, às pessoas Em nome do lucro para a iniciativa privada principalmente E esses mesmos grupos que estão dentro da Rio+, justamente colocam essas formas de exploração Como sendo as alternativas para o mundo mais sustentável Que para nós é uma mentira Então, por isso, nós no movimento dos atingidos por barragens Nos colocamos contrário ao modelo de desenvolvimento implementado na região amazônica E por isso, somos contra também a construção de Belo Monte E por isso, somos contra também os atingidos por barragens